Vem, vem, vem Ai cara Solta-de, solta-de Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Que a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão Me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama É, o pai te ama O pai te ama É, o pai te ama Ai cara Vem, vem 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 É só pra você que tá no metrô, vendo esse vídeo, no ônibus Naquele metrô sem ar condicionado, com os caras com desodorante vencido, com sovaco na sua cara Aquela delícia daquele creme Mano, é só um agradecimento Você quer ser fotógrafo? Tá valendo? É meia hora Meus xuxijinhos do canal! Calor do inferno Calor do capeta, mas o capeta não tá aqui porque não tá calor, né? Mentira, não sei Mas eu vou falar de novo, esse vídeo é pra você que tá no metrô, no ônibus, passando calor É, isso aí galera, completamos um ano de canal Mandamos esse vídeo pra vocês aí que tá bombando nas rádios, nos membros, na praia, no ano novo, no Cristianese Todo mundo E desejamos um feliz ano novo pra você, tudo que não deu certo nesse ano, que venha dar no próximo ano Que possa tudo dar de bom pra você, pra família Come muito, zoa muito, faz tudo com juízo, porque o pai te ama É isso aí, aproveita pra comer bastante e ó, juízo aqui, né, bebê Eu vou entortar o caneco, não quero saber Eu não vou, mas, aproveite que o carnaval tá aí também Então, não tem nenhum sentido nenhum, mas eu tô pra falar isso aí É isso aí galera, o ano novo me deu onda Não? Ô, beijo novo, vamos ver até 2017 Falou, cachorra, é noite Fé 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 Fé